Bíblias, no último capítulo do Evangelho segundo escreveu São Lucas o último capítulo do Evangelho segundo escreveu São Lucas que é o capítulo 24 e o versículo 49 São Lucas capítulo 24 e o versículo 49 vamos ler a palavra de Deus durante a semana nas quintas-feiras nós estamos fazendo um trabalho de busca do Espírito Santo pastor Silas Cabral havia comentado aqui que nós precisávamos que Jesus começasse a batizar crentes aqui na igreja catedral com o Espírito Santo e eu senti de Deus aquela palavra quando ele disse até porque eu já estava pensando nessa coisa importante que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida então colocamos aqui um trabalho de oração, a quinta-feira um pouco de oração e passamos então a falar do Espírito Santo claro que de forma rápida, de forma superficial, apenas abordando alguns tópicos e estamos aí implicados, porque Jesus quer batizar com o Espírito Santo esse final de semana lá em São Carlos, vários irmãos foram batizados e eu fiz um desafio aqui, pastor pastor Maceiro, quinta-feira pra orar pra Jesus batizar com o Espírito Santo hoje aqui, nessa igreja agora, pra Jesus batizar primeiro lugar, precisa ter gente pra ele batizar tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo? levanta a mão tem alguém? tem alguém? se não tiver ninguém, não tem jeito levanta a mão tem crente que tem vergonha de não ser batizado com o Espírito Santo que ele pensa que quem não é batizado é inferior aos outros isso é conversa, irmão levante a mão, porque se não tiver, eu não vou nem orar não tem ninguém mais pra Jesus batizar só uns três ou quatro, já tem mais aqui vamos orar assim mesmo, amém? eu sei que tem irmão perguntando e se Jesus não batizar, o pastor Jacques vai ficar com vergonha eu não, quem vai ficar com vergonha é Jesus que não é eu que batizo, é ele se ele não batizar, é problema dele entendeu? agora eu perguntei se os irmãos acreditavam que Jesus batiza com o Espírito Santo e muita gente levantou a mão aqui, dizendo que acreditava e a Bíblia diz que dois ou três de vós concordarem acerca de qualquer negócio também será concordado no céu aleluias então nós vamos orar pra Jesus batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite e eu tenho certeza que Jesus vai batizar com o Espírito Santo abram comigo então as vossas Bíblias vamos ler, São Lucas 24, 49 diz assim eu envio sobre vós a promessa de meu pai mas ficai na cidade até que do alto sejas revestidos de poder essas foram as palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos quando ele estava pra voltar ao pai depois de ter realizado tudo que ele veio pra realizar ele levou os discípulos próximo a Jerusalém ao Monte das Oliveiras e revelou a eles a intenção de voltar ao pai eu vou voltar ao pai os discípulos obviamente ficaram preocupados porque a presença de Jesus a companhia de Jesus claro, é a melhor companhia que existe não é? eles já haviam convivido com ele por mais ou menos três anos e meio e de repente Jesus se eu vou voltar pro pai mas eles preocupados Jesus entendendo a preocupação deles disse eu não vos deixarei ó, eu voltarei para vós mas antes que eu volte eu vou enviar sobre vocês poder a palavra poder no grego é dunamis que quer dizer dinamo, dinamismo e dinamite tá? eu mandarei sobre vós poder o Espírito Santo descerá sobre vós vocês só tem que ficar na cidade claro, a cidade de Jerusalém e então eu vou encher vocês de poder a igreja na Bíblia é considerada como ovelha ovelha é um animal indefeso, né? diferente de tantos outros animais uma ovelha não tem a destreza de um gato não tem a rapidez de um macaco ela não tem ferrão como escorpião ela não tem a força de um urso ela não tem presa como leão ela não tem o faro de um cachorro a ovelha é um animal que é presa fácil de outros animais mais fortes que ela e como nós somos ovelha e o Senhor sabendo dessa simplicidade até dessa fragilidade nossa Ele diz e eu vos darei poder eu vos darei poder do Espírito Santo de Deus aleluias então nós temos essa garantia essa promessa de recebermos poder de Deus nas nossas vidas para sermos vencedores agora escute deixa eu lhes dizer uma coisa quando se fala de batismo com o Espírito Santo eu oro muito pelo Brasil afora para Jesus batizar com o Espírito Santo tenho visto Jesus batizar dezenas de pessoas e até centenas porque uma vez na cidade de Belém eu me lembro em 87 nós fizemos um trabalho e Jesus batizou 300 irmãos com o Espírito Santo eu me lembro também que numa outra cidade chamada Urilândia do Norte lá no sul do Pará nós oramos para Jesus batizar e numa noite foram batizadas 72 pessoas com o Espírito Santo e estava na época o então governador do estado do Pará participando desse trabalho e ele não crente ficou assustado porque uma das irmãs que foram batizadas com o Espírito Santo ela pegou fogo literalmente e ela começou a falar em línguas estranhas e ela começou a rodar no meio do povo e saia dela irmão uma chaminé de fumaça tão grande que o governador falou para mim pastor o senhor tem certeza que o senhor não está matando aquela mulher não isso não é crime aquela mulher está pegando fogo eu disse não é eu é Jesus que está batizando ele ficou encantado implicado e a mulher rodava assim na ponta do pé falando em língua estranha e a tocha de fumaça subia eu nunca nem eu nunca tinha visto um negócio daquele irmão mas o nosso Deus é um Deus poderoso maravilhoso ele faz como ele quiser fazer porque ele é o Senhor da Glória e ele disse eu vos darei poder agora esse poder que ele nos envia é distribuído no meio da igreja de muitas maneiras não é só de uma maneira é distribuído através da palavra é distribuído através do cântico é distribuído através da oração é distribuído através da alegria dessa coisa gostosa que faz a gente chorar isso também é poder que faz você pular que faz você gritar que faz você cantar falar em línguas estranhas também é uma forma de receber poder entendeu e ser batizado com o Espírito Santo também é uma forma de receber poder agora eu passei a vida toda aprendendo que quando o crente é batizado com o Espírito Santo ele fica revestido de poder aliás eu aprendi isso nas nossas revistas de escola dominical eu ensinei isso porque era obrigado estava lá na revista mas eu sempre me impliquei com uma coisa se ser batizado com o Espírito Santo quer dizer estar revestido de poder porque crentes batizados com o Espírito Santo se desvia cai da fé porque eu entendo que um crente revestido de poder ele pode errar ele pode falhar ele pode até pecar mas após tatar da fé deixar Jesus abandonar a igreja ele não faz nunca porque ele é revestido de poder ele é um vencedor porque ele está cheio do poder do Espírito Santo amém? mas e como se explicar essa coisa se todo mundo ensina e eu demorei demais para ser batizado com o Espírito Santo porque me ensinaram tudo errado um certo obreiro me disse que quando ele foi batizado estava olhando para a lua e viu um anjo sair da lua e o anjo se dirigiu em direção a ele e ele foi batizado com o Espírito Santo o outro diz que estava orando de repente uma bola de fogo desceu sobre a cabeça dele e ele foi batizado com o Espírito Santo o outro teve uma visão que dois personagens o pegavam pela mão e começavam a voar com ele e ele foi batizado com o Espírito Santo mas eu não via anjo eu não voava eu não via bola de fogo descendo na minha cabeça e por isso eu diz eu não sou batizado com o Espírito Santo mas eu não sabia o que era batizado com o Espírito Santo e por isso eu não era batizado com o Espírito Santo e além disso eu pensava que o crente batizado com o Espírito Santo ele era mais crente do que os outros porque ele era um homem mais preparado ele era mais forte, ele era melhor entendeu? e pra mim ser batizado com o Espírito Santo foi muito difícil, Deus teve que gerar preconceitos da minha vida, eu viajei embora não fosse batizado, mas eu já pregava eu fui convidado pra pregar na cidade de Turmalina no estado de Minas Gerais eu não era batizado, aquilo era uma coisa tremenda porque as pessoas pensavam que eu era e eu até tinha que orar às vezes pra Jesus batizar quando eu mesmo não falava em línguas eu mesmo não era batizado e eu viajei num carro velho, como sempre com um pastor amigo meu, e o carro quebrou e eu virei mecânico, consertei aquele carro chegamos atrasados, a igreja batista da floresta de Belo Horizonte estava nessa festa, quando eu cheguei à igreja lotada daqueles irmãos da igreja batista, as irmãs de brinco na orelha, cabelos cortados batom nos lábios, eu falei, meu Deus como é que eu vou pregar pra esse povo esse povo nem crente é, e eu estava pensando nisso, sentado no último banco da igreja quando uma daquelas irmãs de cabelo cortado de brinco na orelha, de batom nos lábios ela saiu lá de pé do púlpito e veio na minha direção e disse, irmão, eu vi um fogo descendo sobre a sua cabeça quando ela falou, eu saltei falei em línguas estranhas e fui batizado com o Espírito sim, aleluia eu que estava com medo de pregar pra aquele povo que pra mim não era crente já comecei a ser abençoado através deles e o meu preconceito de assembleano de ignorante, de falta de conhecimento de bíblia começou a cair por terra porque o nosso Deus, ele faz o que ele quer e eu comecei a pensar então o crente batizado com o Espírito Santo aquela filosofia, ele é mais crente do que os outros ele tem mais poder não, o batismo é parte parte do sistema que o Senhor usa pra distribuir o poder agora, o batismo com o Espírito Santo é um dos dons do Espírito Santo senhores podem conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 no dia de Pentecoste quando o pessoal perguntou pra Pedro o que faremos, irmãos o que faremos o Pedro disse, vocês tem que aceitar a Jesus creio em Jesus Cristo se converter e então vocês receberão o dom do Espírito Santo e no capítulo 10 quando pregava também na casa de Cornélio ele disse, esses homens ouviram a palavra de Deus creram em Jesus e receberam o dom do Espírito Santo assim como nós então o batismo com o Espírito Santo é um dom do Espírito Santo o que é um dom? é uma maneira que o Senhor usa pra distribuir uma certa quantia de poder na tua vida, entendeu? pra que você seja cheio do Espírito Santo e receba poder do Espírito Santo agora, é impossível que um crente que um crente receba a plenitude do Espírito é impossível que um crente receba a plenitude do Espírito mas pastor, a Bíblia diz em vários lugares que o Senhor derramou sobre nós a plenitude do Espírito ele derramou a plenitude do Espírito na igreja sobre a igreja no sentido coletivo e não no sentido individual é por isso que um fala em língua outro profetiza outro tem visão outro tem revelação outro canta outro prega outro ora outro expulsa demônio outro cura enfermos nós podemos, por exemplo, orar pra enfermos aqui e ver doentes sendo sarados e eu saio daqui pensando eu, pastor Jackson Rodrigues orei os doentes sarados possa ser que Deus usou lá atrás um irmãozinho um irmãozinho lá atrás cheio do Espírito Santo através do dom de curar naquele momento que orou de lá e Jesus curou aqui porque ele é Deus de perto é Deus de longe ele não depende do pastor Jackson pra fazer milagre porque ele derramou o Espírito sobre a igreja aleluia ele derramou sobre a igreja ela sim tem a plenitude do Espírito e Jesus disse enviarei sobre vós poder agora escute por que muitos crentes não são batizados com o Espírito Santo primeiro primeiro porque não acreditam se não acredita não tem como receber só recebe o batismo quem acredita é pecado não acreditar isso não sei é problema de cada um porque o batismo com o Espírito Santo é apenas um dom entendeu tem pessoas que passam a vida toda sem acreditar mas um dia ele acredita e ele recebe o batismo com o Espírito Santo eu contei aos irmãos na quinta-feira que estava pregando no rio e eu fiz um apelo quem quer ser batizado com o Espírito Santo várias pessoas levantaram as mãos e entre elas vem uma moça com um colar muito esquisito não era colar de enfeite não era nada pra beleza mas era alguma coisa que eu disse minha filha você não é crente ela disse não eu sou macumbeda eu disse você quer ser batizado ela disse o senhor disse que é pra quem crer e eu creio que esse Jesus de você batiza eu nessa noite com o Espírito Santo eu falei então pronto ela foi uma das primeiras a receber o batismo falou em línguas estranhas arrebentou aquele colar de macumba jogou fora e saiu da igreja crente porque o senhor manda poder é pra vencer o pecado pra vencer a incredulidade vencer os demônios e o inferno aleluia foi muita gente nesse dia foram 18 batizados mas aquela moça foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo porque ela creu então o primeiro passo a gente precisa acreditar que Jesus batiza com o Espírito Santo que o batismo é um dom e que é uma forma dele distribuir o poder do Espírito na igreja segunda razão porque muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque não sabem o que é batismo com o Espírito Santo e se não sabem fica difícil pra Deus te dar alguma coisa que você nem sequer sabe entendeu porque você não vai nem saber conviver com esse negócio primeiro tem muita gente que pensa vou repetir que o crente batizado com o Espírito Santo ele é inferior eu li em uma revista que crente não batizado com o Espírito Santo é crente de segunda categoria isso é uma mentira diabólica entendeu você que não é batizado você tem poder de Deus você não tem dessa forma mas você tem de outra forma você pode curar enfermo pode expulsar demônio pode ganhar alma pra Jesus pode fazer maravilha porque o Senhor Jesus entrou em você o dia que você aceitou a Jesus como salvador o Espírito Santo foi derramado em você porque você é parte da igreja do Senhor e a igreja tem o Espírito aleluia agora você não sabe o que é batismo por que não sabe não tem gente que diz o dia que eu for batizado com o Espírito Santo irmão olha eu vou virar um crente poderoso olha aí eu estou pronto irmão você recebe hoje dizia amanhã você não via não via entendeu recebe eu já vi gente receber e dizia lá na porta irmão falar em língua chorar ser batizado lá na porta pisar no pé dele ele brigar até de manhã entendeu quer dizer foi batizado claro que foi agora o batismo com o Espírito Santo não vai mudar a tua vida vai ser uma forma que o Senhor vai distribuir poder em você agora entre eu vou repetir é só uma forma tem tantas outras que é muito importante a gente conhecer e participar mas como isso é ponto é ponto de honra para o pentecostal ser batizado com o Espírito Santo então vamos orar e Jesus vai batizar com o Espírito Santo amém agora não recebe porque não sabe pensa que o dia que você receber tem o poder do Espírito aí o mundo acabou para você você está preparado aí você é mais forte do que todo mundo mas para isso você tem que ser bonzinho santinho não irmão deixa eu lembrar você Jesus vai batizar porque ele é bom não é porque você é bom não irmão se dependesse de mim de você nós não éramos nem para estar aqui nós éramos para estar crucificado de ponta cabeça porque nem de cabeça para cima não éramos para estar igual Jesus entendeu você vai receber porque Jesus é bom e porque você vai receber porque ele prometeu ele quer te batizar ele quer cumprir na tua vida a sua palavra aleluia mas não é porque você é bom não então quem recebe não é melhor do que quem não recebe é Jesus que é maravilhoso você vai receber você não vai se tornar melhor do que ninguém entendeu você como eu talvez não saiba o que é batismo porque eu ficava esperando a tocha esperando o anjo Jesus batiza 100, 200 pessoas numa hora só num lugar só e cada um tem uma experiência diferente com Deus e para você ser batizado você não precisa ver anjo você não precisa ver ver tocha de fogo pode até ser que você veja entendeu mas não é necessariamente obrigatório pode até ser até ser que você veja anjo, fogo tudo misturado de uma vez mas não é necessariamente obrigatório você vai sentir alguma coisa diferente na tua vida eu até atrevo a dizer que muitos desses irmãos que levantaram a mão que dizem que não são já até são batizados e nem sabem que são batizados entendeu porque o que é batismo que é o Espírito Santo irmão é uma alegria é um gozo é uma felicidade é alguma coisa que faz você chorar e faz você chorar sem querer e faz você rir e faz você gritar e faz você se movimentar isso é batismo e tanta gente aqui já sentiu isso só não falou em línguas estranhas mas nessa noite você vai sair daqui falando em nome de Jesus aleluia agora escute não sabe o que é batismo eu tenho tido experiência eu muitos irmãos me procuram depois que prego pastor eu não sou batizado com o Espírito Santo na hora que o senhor estava orando eu fiquei tão alegre eu fiquei tão alegre pastor eu senti uma vontade de gritar por lá o que é isso irmão é batismo com o Espírito Santo entendeu é batismo com o Espírito Santo mas se eu não falei em língua estranha em língua estranha é outro dom irmão é um dom que segue toda vez que você se enche do Espírito a tendência é você falar em línguas estranhas o Espírito Santo quer te usar através de línguas estranhas mas a pessoa recebe um irmãozinho uma vez me falou pastor eu fiquei cheio do Espírito Santo eu fico cheio 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 mas eu não falo em língua eu disse por que você não fala em língua eu dá aquela vontade de falar mas eu seguro eu falei mas por que você segura eu acho que é da carne sabe pastor então eu não falo com medo de ser da carne eu falei irmão você é solteiro ou casado ele falou eu sou solteiro você tem namorada tenho eu disse quando você está namorando irmão com a tua namorada lá na casa dela ou na tua casa você tem vontade de falar em língua ele falou um culto poderoso abençoado Jesus batizando você sente vontade de falar em língua é da carne você tinha que ter vontade de ser da carne tanto com a namorada não aqui no altar de Deus onde o Espírito Santo está derramando você fala em línguas estranhas em nome de Jesus ele saiu de lá falando em línguas estranhas então as vezes a pessoa tem vontade de falar mas não fala porque acha que é da carne outro dia o irmão me procurou e falou pastor eu fiquei cheio do Espírito Santo mas eu acho que eu não fui batizado por que irmão? sabe irmão não perdi o juiz não eu falei mas eu bati o Espírito Santo não é louco ele não rouba o juízo eu estou dizendo isso aqui porque é coisa que eu ouço de irmãos ele não vai lá e tira o teu juízo e você fica louco doido não irmão você fica cheio do Espírito Santo não perde o juízo aliás o teu juízo melhora porque é um dom e o poder é distribuído através dele você pode pular gritar você pode até não se controlar mas que você sabe que você está cheio do Espírito Santo você sabe você sabe o que você está fazendo você sabe entendeu? aí um irmão falou para mim outro dia também pastor eu acho que eu não fui batizado porque me falaram que quando a gente é batizado a gente fala em língua e a língua da gente cresce eu falei não irmão quando a gente é batizado a língua diminui não cresce ele queria irmão já pensou já estava com a língua desse tamanho de tanto falar em língua estranha meu pai entendeu? então você vai ser batizado com o Espírito Santo não vai perder o juízo você vai ficar em sã consciência a tua língua não vai crescer mas você vai receber de parte da virtude de Deus na tua vida e vai sair daqui abençoado nessa noite amém irmãos? aleluias mas tem gente que não entende ele quer receber não tem jeito assim não funciona assim não vira assim você não recebe mas Jesus quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo nessa noite você pode glorificar o nome de Jesus por isso? vocês podem glorificar o nome de Jesus por isso? aleluia aleluias aleluias eu vou chamar os irmãos aqui pra oração no final eu quero que você venha deixa a tua bíblia deixa o teu filho se for possível deixa tudo que você tem aí no banco não traga pra cá porque se você trouxer você vai ficar dividido entre o filho a bíblia ou qualquer outra coisa que você estará segurando e a tua concentração com Deus eu tenho exemplo disso estava pregando numa cidade no interior do Pará e veio o irmão Jesus batizou várias pessoas com o Espírito Santo ele estava muito alegre mas ele não conseguia receber o batizinho do Espírito Santo ele estava com a bíblia tão grande que parecia aquela que escapou da inquisição da Tcheco Lováquia entendeu? a bíblia era grande então ele alegra aleluia a bíblia caia ele catava ele estava se alegrando a bíblia escorregava ele catava eu falei pastor tome a bíblia dele o pastor arrancou a bíblia dele ele começou a falar em língua estranha entendeu? a bíblia estava atrapalhando então você vai vir pra cá dizendo Jesus eu quero falar em línguas estranhas nessa noite eu quero sair daqui falando em línguas estranhas eu quero experimentar este dom do Espírito Santo essa coisa boa que faz parte da plenitude do Espírito derramado sobre a igreja você vai deixar a bíblia aí você vai vir aqui e não vai ficar pedindo perdão de pecado tem gente que na hora do batismo você chega perto dele pra orar por ele e ele está Jesus perdoou os meus pecados aí não batiza que quando você pede perdão você lembra da besteira que você fez irmão a tua consciência vai lá no teu erro aí pronto esquece os teus pecados porque a palavra de Deus vai limpar você neste santuário nesta noite e quando você vier esquece os pecados entendeu e diga Jesus eu quero falar em línguas estranhas aleluia aleluias irmão perdoa você não vai vir aqui orar pelo teu pai não vai vir orar pela tua mãe nem pela tua tia que tem gente que vem pra ser batizado como é Jesus abençoa meu pai minha tia minha avó e a família todinha tu vai esquecer a tua família tu vai pensar em você e vai sair daqui falando em línguas estranhas outra coisa eu não quero que você que venha receber oração coloque a mão no rosto tem uns irmãos que vem pra gente orar pra ele batizar ou pra ser curado ou alguma coisa mas ele bota a mão aqui no rosto que só a graça de Deus ele não tira não sei pra que irmão fica com medo vergonha de fazer careta irmão quem é batizado com o Espírito Santo faz careta bota a língua pra fora cospe a dentadura cai o chafim o importante é que você saia daqui cheio do Espírito Santo irmão entendeu? o importante é que você saia daqui alegre vocês já pensaram eu pregando aqui uma hora pra vocês com a mão no rosto meus irmãos meus irmãos não tem quem aguenta irmão venha e fique aqui à vontade e glorifique o nome de Jesus e deixe o Espírito Santo te tomar irmão se for preciso te ajudar nós vamos te ajudar se você cair irmão você não vai cair espiritualmente só cai e levanta daqui a pouco mas deixa Deus tomar a tua vida sacudir balançar oh aleluia xalabacandereba xurivianarabaraia aleluia oh glória eu quero pedir a ajuda de alguns irmãos daqui da catedral moços moços irmãos as irmãs que já são batizadas que vem aqui e colocar a mão vocês vão colocar as mãos na cabeça das pessoas e Jesus vai batizar eu faço esse trabalho quarta razão porque muitos não recebem porque existe homens existe um homem chamado o homem carnal o homem carnal não pode receber o batendo com o Espírito Santo ele nem vive na igreja o carnal não vive na igreja entendeu ele não é aceito aqui no meio dessa comunidade ele vive lá no mundo esse não recebe ele pode vir pra cá como no caso daquela moça recebeu mas quando ela disse eu creio que Jesus vai me batizar obviamente Jesus já tinha salvado aquela moça ele já estava na vida dela quando ela veio porque ninguém crê em Jesus se não ajudado pelo próprio Espírito Santo de Deus carnal mata rouba é um homem mau esse não recebe agora existe o homem natural esse é o problema ele é pior do que o carnal o natural irmão ele se converte ele vira crente ele vive na igreja ele vira pastor ele prega ele ensina ele canta mas ele é um homem natural ele não consegue sentir a presença do Espírito Santo ele não tem sensibilidade natural é um bom é um bom dizimista é um bom amigo é amigo do pastor ele nem falta nos cultos ele vem em todo culto aí aquele poder do meio da igreja irmão e como é que foi lá? foi bom mas o culto bonito irmão mas você sentiu alguma coisa? não você viu um vento assim na igreja? não você viu um fogo? não você teve vontade de chorar? não, estava bom mas não deu para chorar não deu você sentiu assim um arrepio? porque isso é coisa de crente não é uma arrepiar não tadinho ele é gente fina mas ele não consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus derramado sobre a igreja irmão e essa coisa de chorar essa coisa boa que tem dentro da gente pastor Moacir é isso que é o bom de ser crente irmão porque senão é difícil a vida do crente irmão naturalmente falando ela é uma vida difícil o natural vem para a vigília o irmão era melhor que ele fosse para a cadeia olha irmão uma noite com um homem natural na vigília claro que tem vigília que alguém dirige também que não é só o natural não que sofre qualquer um sofre mas aqui eu estou falando daquela vigília boa o coitado todo mundo nadando o coitado natural está lá irmão tentando chorar resmungando num canto mas não sai nada entendeu? o irmão do lado dando glória a Deus e ele cresce o olho meu Deus o que ele tem que eu não tenho? entendeu? é nada é falta de sensibilidade ao Espírito Santo de Deus que está derramado sobre a igreja eu fui assim eu prego isso porque eu fui assim irmão eu era duro para sentir alguma coisa eu me lembro que o pastor Napoleão não estava fazendo muito sucesso na década de 80 no início falava em Napoleão irmão era centenas era milhares de jeres batizados pastor Napoleão batizou não sei quanto em Recife batizou não sei quanto não sei onde o homem vem na minha e eu falei oh agora eu recebo e fui para lá Jesus batizou 68 na primeira oração que ele fez e eu fui eu não recebi eu falei eu vou lá para ele botar a mão coitado na colher ele botou a mão e tirou não tem jeito não eu acho que eu passei alguma coisa negativa para ele entendeu? mas eu insisti eu falei Jesus se o irmão fulano chora eu quero chorar também se o irmão fulano fala em língua eu sou outro filho também eu quero sentir essa coisa gostosa aí depois de passar uma noite orando pedindo ajuda de Deus eu deitei e tive uma visão entendeu? que toda a minha casa pegava fogo queimava tudo que era velho e eu chorando no meio daquele fogo aí de repente tudo se fez novo eu acordei e pulei cheio do Espírito Santo aí aquela coisa gostosa aí já comecei a sentir a presença de Deus já comecei a sentir e o Senhor a partir daí começou a renovar a minha vida todo dia Deus quer que você saia nessa noite daqui renovado cheio do Espírito Santo pastor mas eu sou natural não tem problema não o Espírito Santo vai diga Jesus eu quero eu quero eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo ele vai encher a tua vida do Espírito Santo de Deus aleluia ele vai encher você vai ficar flexível a mensagem as músicas a palavra e o crente irmão ele precisa ser assim porque aí é o homem espiritual o homem espiritual você fala de Jesus ele já começa a chorar aleluia ô meu irmão pai do senhor Jesus é bom o olho dele já fica meio vermelho ele fala é bom mesmo porque irmão ele é sensível as coisas do Espírito Santo o pastor Edival citou quando o pastor leu o salmo interessante que aquele versículo me chamou a atenção também um coração quebrantado entendeu alguma coisa assim sensível que quando fala de Deus ele abre o coração ele tem o salmista disse também a minha alma tem sede de Deus sabe o que é isso irmão é você ansiar ansiar eu quero sentir Jesus eu quero a tua presença eu quero sair daqui sorrindo nesta noite eu quero essa coisa gostosa aleluia aleluia começa a abrir o coração agora começa já começa a sentir aí no teu lugar diga eu quero Jesus eu preciso eu não quero ser um crente frio vazio eu quero ser fogo tocha eu quero ser avivado aleluia o natural não recebe mas o Senhor transforma o natural ele aquece o natural ele queima o natural ele muda ele para homem espiritual e daqui a pouco ele está cheio do Espírito Santo o Senhor o Senhor quer nos dar poder e batir com o Espírito Santo faz parte do sistema que o Senhor tem para distribuir poder para a igreja e você vai receber esse dom do Espírito essa coisa boa e você quem sabe já recebeu mas você vai falar em línguas estranhas aqui cheio do Espírito Santo amém irmãos agora escute sabe por que muitas pessoas é natural na igreja não consegue sentir nada porque ele não abre a boca para falar aleluia Jesus não abre ele não abre ele fica assim ele gosta do culto assiste ele é um telespectador mas ele se sente bem na igreja mas ele não sei por que que não dá glória a Deus eu gosto de falar glória a Jesus aleluia é tão bom irmão e a boca é a válvula de escape coração enche se não sair para a boca arrebenta uma vez eu estava pregando e Jesus batizou um irmãozinho do Espírito Santo mas eu não era pastor ainda e ele era me tímida ser pregador então sabe que negócio de jovem na igreja ele tinha ciúme de mim entendeu então eu ia pregar ele sentava no primeiro banco só para protestar ele não dava glória a Deus porque tem gente que faz greve contra ele não gosta desse pastor não dou glória a Deus mas a glória não é para mim irmão eu só sou o jeguinho que levou Jesus em Jerusalém e voltou para o pasto entendeu eu prego Jesus abençoa e eu sou o Jackson eu sou o mesmo não mudou nada entendeu irmão e ele protestava ele sentava no primeiro banco e eu estava inspirado sabe que dia que você está inspirado e eu comecei a pregar e Deus começou a abençoar e eu ia em direção a ele porque você transmite a virtude e o poder eu ia na direção dele que é para judiar dele mesmo e o Espírito Santo foi enchendo 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 e ele sentado do lado da esposa daqui a pouco ele passou o braço no ombro da esposa e foi ficando vermelho 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 e foi desmaiando a mulher dele pastor pastor irmão Jackson o meu marido está morrendo ele estava morrendo asfixiado eu disse sim botei a mão na cabeça ele fala em nome de Jesus irmão ele deu um braço em língua estranha foi batizado com o Espírito Santo acabou o problema eu falei irmão você morre se você não dá glória a Deus irmão irmão dá glórias a Jesus aleluia adora o Senhor é tão gostoso quando a gente diz aleluia Jesus não é pra mim é ele que merece glória o trono de Deus não é de ouro não é de pera preciosa não é de prata não é de cobre não é de marfim Deus está sentado em um trono de glória aleluia abri a boca e diz aleluia Jesus ou glória aleluia se você for uma pessoa natural vai dá glória a Jesus eu fazia eu ficava ali lutando contra eu mesmo eu falei eu preciso ser abençoado entendeu então muitos não recebem não conseguem porque não conseguem se libertar desse homem natural mas o Senhor está interessado em transformá-lo todos nós aqui em homens espirituais sensíveis à presença do Espírito Santo sensível 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 então abra o coração nessa noite glorifique o nome de Jesus mas o pastor que está pregando pastor Jackson eu não vou com a cara dele não tem problema vá com a cara de Jesus como o pastor não acer brincou com a minha não dá pra você ir mas Jesus está dentro de você ele está fora de você está por cima de você está por baixo de você ele te sustenta ele te levanta ele te empurra ele te guarda ele te guia aleluia e você vai sair aqui nessa noite cheio do Espírito Santo o pentencoste de Deus vai descer na sua vida porque pentencoste é a razão da qualidade não da quantidade a presença do som do vento do fogo pentencoste é chicote contra Satanás é a sorte contra os demônios é a água caindo é o medo saindo é a coragem reinando é a chuva que cai é a seca que vai pentencoste é a unção do divino do terrestre de Deus no humano pentencoste irmão é poder de Deus na nossa vida é a resposta de Deus para o mundo do século XX e está em mim e está em você e está na igreja sinta a presença do Espírito Santo agora da tua vida sinta o Espírito Santo tocar em você nessa noite sinta o Espírito Santo revolucionar porque Jesus está interessado em que todos nós recebamos poder de todas as maneiras que todos nós participamos da plenitude do Espírito dessa coisa gostosa oh glória aleluia oh glórias aleluias aleluia aleluia eu vou dizer mais uma coisa quem sabe você diga eu não vou receber porque eu não mereço eu sou um crente defeitoso irmão quem é que não tem defeito aqui quem não tiver defeito que atire a primeira pedra quem é que não tem fraquezas eu já disse Jesus vai te encher vai te batizar porque ele é bom aleluia 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 comece a sentir a presença de Deus agora aleluia fiquem em pé fiquem em pé agora irmãos por favor e para o que você tem ame aleluia 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 deixa o Espírito Santo você que é batizado fala em línguas estranhas é bom renova fortalece quem sabe Deus pode te usar em profecia Aleluia Aleluia Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10 Paulo falou dos novos dons do Espírito Santo O dom da palavra da ciência O dom da palavra Aleluia O dom da palavra Aquele dom de falar, de pregar O dom da palavra da ciência Você participar da uniciência de Deus O dom da palavra da sabedoria Entendeu? Dom de discernir No segundo grupo Paulo dividiu os novos dons em 3 grupos No segundo grupo nós temos O dom de operar a maravilha O dom de curar os enfermos Nós temos outros dons importantes nesses nove grupos Como por exemplo o dom da fé E aí no terceiro grupo nós temos Dom de profecia, dom de variedade de línguas E os dons de interpretar as línguas E é isso que Deus quer distribuir para a sua igreja Ele quer que essa comunidade catedral Esse povo que pertence a essa igreja Como quer em todas as outras igrejas Seja um povo cheio do Espírito Santo De todas as maneiras que ele usa Para nos encher do Espírito Santo Aleluia O glória Ele quer que você saia na rua Cheio do Espírito Santo Os demônios vão olhar para você Os oprimidos Eles vão reconhecer em você A presença de Deus na tua vida Aleluia Onde está a primeira pessoa Que gostaria de receber a oração Para ser batizado do Espírito Santo Eu quero que vocês venham aqui à frente agora Eu quero que vocês fiquem em pé Aqui na frente agora Mas venha dando glória a Deus, irmão Venha à vontade Vem, quem, quem quer Vem aqui, vem aqui Vem aqui Aleluia Pode vir, irmão Em nome de Jesus O glória O cantalabacherebeneguiandarabás Aleluia Pode vir, irmão Mantoivas My girl Stavis Pictor For Nay Halis Aleluia Tem mais gente, irmão Uh A hora que você sentir vontade De falar em língua estranha É só falar, irmão Aleluia A Bíblia diz em dois dias dos apóstolos E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar Tem gente que fica esperando o Espírito Santo E sacudir a língua dele Não espere Quando você tiver vontade Olha Você vai sentir Uma língua estranha Aqui no teu cérebro No teu coração Aí, ó Com a tua língua Você fala essa Que você está com vontade de falar É só começar a falar É só começar a falar É só começar a falar Se você estiver sentindo Pode começar a falar agora Em nome de Jesus Pode começar a falar agora Em nome de Jesus Já pode começar a falar Já pode começar a falar Em nome de Jesus Oi, aleluia Epa Olha, Jesus já está batizando aqui Com o Espírito Santo É só você começar a falar Em língua estranha Agora em nome de Jesus Começa a falar agora Em nome de Jesus Cadê as pessoas que vão me ajudar Cadê os moços As moças As irmãs Cadê as pessoas que vão me ajudar Os obreiros Se quiserem me ajudar Podem ajudar Pode começar a orar agora Vem aqui, irmão Você que está cheio do Espírito Santo Coloque a tua mão Que abençoe essas pessoas Determine que elas sejam batizadas Agora em nome de Jesus Aleluia Pode vir mais gente, irmão Venha, venha Olha aqui Ajude também Pode vir Pode vir Olha aqui Vamos orar Glória Aleluia Comece batizar agora Com o Espírito Santo Jesus Comece agora Fala em língua estranha Em nome de Jesus É só orar e determinar Que ele fala em língua estranha Jesus quer batizar Receba Receba Bora entrar no meio aí, irmão Põe as mãos Ora, determina Aleluia Jesus já está batizando Com o Espírito Santo Comece a falar em línguas estranhas Agora Comece a falar agora Em nome de Jesus Comece a falar agora Em nome de Jesus Comece a falar Comece a falar Em línguas estranhas agora Comece a falar, irmão Em nome de Jesus Aleluia 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 Jesus já está batizando Jesus já está batizando Fala em línguas estranhas Agora, irmão Em nome de Jesus Fala agora Em nome de Jesus Fala agora Em nome de Jesus Receba Isso, irmão Pode começar a falar em línguas estranhas, irmão Essa coisa boa que está dentro de você É o Espírito Santo Fala agora Fala aí agora Quando Jesus batizar Alguém Está batizando Receba 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 poder Receba poder Receba poder Receba a virtude Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Já temos quatro pessoas batizadas Jesus está batizando Jesus está batizando Eu quero ser 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 Poder Receba poder Receba a virtude Agora, irmão Fala em línguas estranhas Isso é para os incrédulos Ouvir Que Jesus é batizando Fala em línguas estranhas Em nome de Jesus Jesus é para os incrédulos Jesus é para os incríveis Fala em línguas estranhas Fala em línguas estranhas Aleluia Aleluia Receba a virtude Receba a virtude Receba poder Jesus está batizando Jesus está batizando É só orar, irmão Jesus está batizando Receba Temos aqui, irmão Temos aqui, irmão Temos aqui pelo menos cinco pessoas batizadas Ele batizando com o Espírito Santo Ele batizando com o Espírito Santo Vale mesmo Deixa Deus ter Ele batizando com o Espírito Santo Fala em línguas estranhas Jesus está batizando Jesus está batizando Receba Temos aqui, irmão Mais uma outra batizada Além do Espírito Santo Aleluia Vai glorificando o meu filho Aleluia Vai glorificando o meu filho Carabacantarabacarabarai Receba agora a virtude do Espírito Receba agora Jesus está batizando o Espírito Santo Nosso Espírito Nosso Espírito